Camino pelo mapa de ponta, ponta, procuro de ponta, ponta você Eu olho as vidrinhas, os alarmes, reviro o cabide e a TV A luz que banha toda a cidade, pequena se faz no riso teu Nenhuma graça tem outro sotaque, nenhum monumento pro aliseu Me encontra, me pede pra eu te colorir Me encontra, me olha que eu já te vi Eu tentei telefonar, me retorna quando der, viu? E me encontra Camino pelo mapa de ponta, ponta, eu corro pro mar só pra te ver Um sonho dicionário impossível, o meu vocabulário é pra te ler No rádio tudo soa tão estranho, te escuto na voz de algum qualquer Saudade parece nem ter tamanho, o mundo sem ti nem vi nem é Me encontra Me encontra Me pede pra eu te colorir Me encontra Me olha que eu já te vi Eu tentei telefonar Me retorna quando der, viu? Me encontra Eu sei porque você parece meu odiar Pra cada verso meu Em cada verso meu Eu sei dizer Te vi já sangrar Que era prazer Que era prazer Me encontra Me encontra Me pede pra eu te colorir Me encontra E olha que eu já te vi Eu tentei telefonar Me retorna quando der, viu? Me encontra Tchau